O que que tá acontecendo, gente? Eu tô chamando vocês. Peter 2, Peter 2, Peter 2. Eu pensei que você fosse o Peter 2. Eu não sou o Peter 2. Pare de discutir os dois. Escuta o Peter 1. Olha, tá na cara que a gente não é bom nisso. Eu sei, eu sei. A gente é um lixo. Eu não sei trabalhar em equipe. Nem eu. Tá, eu sei. Eu já trabalhei em equipe. Sem querer me gabar, mas me gabando, eu fui dos Vingadores. Dos Vingadores? É. Que legal. Valeu. Que que é isso? Pera aí, vocês não têm Vingadores? É uma banda? Você tá numa banda? Não, não é uma banda. Não, os Vingadores são os maiores. Isso ajuda em quê? Tá, não importa. A gente só precisa concentrar, confiar no tinido e coordenar os ataques. Tá legal? Tá. Tá legal. Vamos escolher um alvo. Boa. E vamos tirando do jogo um de cada vez. Assim tá melhor. Tá, Peter 1, Peter 2. Peter 2. Peter 3. Tá, vambora. Peraí, peraí, peraí. Eu amo vocês. Obrigado. Beleza, vamos nessa. Vamos, vambora. Vamos lá. Aqui, homens-aranhas! Primeiro, o homem é areia! E eu atraio ele para a estata. Encontro vocês no topo! Vem cá! Oi, Dr. Connors. Olá, Peter. Peteron! Peguei! Flint! A gente quer te ajudar! Gente, eu cheguei no topo! Preciso da cura! Vá! Ah! Já foi, já foi, já foi! Espera! A sua... Vem! Doutor! Já volta aí! Doutor! oh. Đoí! Doutor! 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 es- Está tudo bem, Flint. A gente vai te mandar pra casa. É só esperar aqui.